Você está precisando de ouro ou experiência de herói para poder melhorar os seus personagens e continuar evoluindo a sua conta aqui no Epic Treasory? Então hoje é o dia de resolver os seus problemas, só vem comigo, beleza? Ouro e experiência são os dois itens mais necessários na evolução de qualquer personagem e com certeza sempre vai faltar. Então vou passar para vocês todas as formas de farmar esses dois recursos mais necessários aqui do Epic Treasory. Aqui no modo Adventure ou modo História é onde você vai conseguir bastante ouro e XP também para poder evoluir os seus personagens. Sendo mais exato nesse baú aqui no canto que vai acumulando os recursos com o tempo. Quanto mais longe você estiver no modo História, aqui do Epic Treasory mais recursos você vai conseguir por minuto nesse baú. Então isso depende bastante da evolução que você está tendo aqui no jogo, por isso sempre que puder faça o modo História, beleza? Também é ótimo que você aumente o seu VIP. Quanto maior o VIP, mais eficiência esse baú vai ter e consequentemente mais itens você vai ganhar. Vou deixar na descrição o vídeo onde eu falo tudo sobre os pontos VIPs aí e como faz para poder aumentar o seu VIP aqui no jogo. Com certeza é um vídeo que você precisa assistir. Mas depois desse, claro né? Não vai assistir agora não, calma aí. Aqui tem duas formas de você conseguir XP e ouro, que seria ganhando os baús ou comprando ele usando algum item específico em algum dos eventos. Eu recomendo que vocês usem a primeira forma, que no caso é ganhando ele simplesmente por fazer o evento. E já já você vai entender o motivo disso, beleza? Aqui nos eventos vamos conseguir esse tipo de baú que tem um horário ali em cima, já já vocês vão entender o motivo desse horário. E ele não é um baú comum, que dá uma quantidade específica de recurso para você quando abrir ele. E sim um tipo de baú que leve em consideração aquele baú lá do modo História onde eu mostrei para vocês. Só que sem contar o bônus do VIP que você vai ter naquele baú lá. É tanto que vocês podem ver que essa numeração, no caso essa quantidade de horas, isso significa que você vai ter a quantidade de recurso baseado na quantidade de farm que você tem no baú lá do modo História. Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais simples para vocês, beleza? Se você ganhasse aqui 100 mil de XP por hora e você abrir um baú daquele lá equivalente a 72 horas, isso significa que você vai ganhar aí 720 mil de XP por abrir aquele baú, beleza? Um baú você vai ganhar essa quantidade. Então quanto maior a quantidade de recurso que você recebe nesse baú, mais recurso você vai receber naquele baú lá de 72 horas ou de 12 horas. Tem várias quantidades de horas ali naqueles baús também. Por isso eu mencionei que não vale tanto a pena assim você gastar algum recurso essencial para poder comprar esses baús, já que você vai conseguir ganhar ele ao decorrer do jogo. E também esses recursos que são mais raros de conseguir, é muito melhor que você use para poder comprar alguns itens aqui que são necessários. Como até mesmo uma cópia de personagem caso você esteja super necessitado. Ou ainda melhor, os soldados de lata aqui que servem como um backup e no caso servem como um personagem de 4 estrelas. Sabe quando você vai evoluir um personagem para 10 estrelas e o jogo pede que você consuma ali um personagem de 9 para poder fazer essa evolução? Você pode simplesmente usar um robôzinho desse de lata aqui, de 9 estrelas, que seus problemas estão resolvidos. Então vale muito mais a pena você investir nesse soldado de lata aqui para fazer a evolução dos seus personagens ainda mais rápido. E também porque se você não comprar eles, você vai ter que gastar XP para conseguir evoluir um personagem e usar ele para poder consumir. Algo que não vale nem um pouco a pena. Então aproveite os eventos onde você consegue esses balls de graça, como o evento de acumulação de diamante aqui, que você vai conseguir uma quantidade quando bater essas metas de gasto de diamante, beleza? E de preferência que seja em semana de boss. É o melhor período para você poder farmar tanto XP quanto ouro e ainda não gastar tanto diamante assim, já que você acaba até farmando diamante no boss. Aqui na guilda tem dois locais onde é possível conseguir ouro, beleza? E um deles é o evento de boss, onde de acordo com o seu ranking, mais ouro e distintivos você vai ganhar, beleza? É tanto que o top 1 aqui da arena, em questão de dano no boss, está ganhando 250 mil de ouro, né? Na verdade, vai ganhar 250 mil de ouro. E o que determina esse ranking aqui é o dano que você vai causar no boss, beleza? Quanto mais dano você causar, melhor vai ser seu ranking. Então a competição é grande, beleza? Se toda a sua guilda for ativa. Você precisa montar o seu melhor time aqui para poder enfrentar o boss. E o outro local aqui são as tarefas da guilda, que é bem simples de fazer. Só você vir aqui em mission e caso não esteja aparecendo as missões, que nem estava aparecendo para mim, você clica aqui em atualizar missões, beleza? Que vai aparecer. E como vocês podem ver, aqui também vai ganhar ouro e distintivo aí da guilda. E quanto maior for as estrelas da missão, mais desses recursos você vai conseguir. É só você dar um start aqui que já vai começar aí. E quando passar essa quantidade de horas, você vai conseguir coletar essa quantidade de recursos aqui normalmente. Não tem trabalho nenhum. É só vir aqui e clicar em start. Muito simples. Infelizmente aqui na guilda você vai conseguir somente ouro e as moedas da guilda, né? Que no caso são os distintivos. Que é super importante para dar mais atributos aos seus personagens aqui nessa parte de skill. Só que isso é um assunto bem complexo até e eu vou deixar para um vídeo específico. Então recomendo que inscreva-se aqui no canal para não perder esse vídeo de como deixar os seus personagens ainda mais fortes usando a guilda, beleza? Esse é o mesmo local onde fica a guilda. É tanto que vocês podem ver ela aqui. Só que aqui tem quatro locais aí onde é possível conseguir ouro. Fora a própria guilda que eu já mencionei para vocês. E o primeiro dele aqui é o Magic Bean. Aqui você só vai precisar ir montar o seu time e a cada vitória que você tiver você vai ganhar uma quantidade de ouro. Não é uma quantidade tão absurda assim, mas com certeza vai te ajudar. Stense é outro lugar onde você vai conseguir não somente ouro aqui, como vocês podem ver, mas também outros recursos. Como XP e frags e personagens 3 estrelas, beleza? Então é bem importante que você faça isso aqui. Aqui é baseado em seu nível, então quanto maior o seu nível aqui no Epic Treasory, mais recursos você vai poder pegar com cada um desses ataques. Lembrando que você só tem dois ataques aí para cada sala dessa. E aqui é bem simples, como eu fui e voltei várias vezes, né? Então é só você clicar aqui em uma dessas salas, eu já clico direto em Smash, coloco as minhas duas chances aqui e pronto. Inicio o ataque e eu já vou coletar o recurso direto, sem esperar todo o ataque rolar, beleza? Não sei o que foi que deu com o Epic Treasory, mas ele tá dando uns erros aqui que não tá dando para fazer os ataques, infelizmente. Mas isso aqui realmente funciona, beleza? Skysland. Aqui você vai conseguir ouro na mineração de ouro também, que é possível construir lá no início, quando você liberar essa parte aqui. Mas essa não é a única forma de conseguir ouro. Se você vir para esse lado, você vai ver que tem vários locais onde você pode atacar. E cada local desse, você vai conseguir ouro também. Você pode fazer do jeito mais simples, só clicando em Smash e clicando em OK. Depois você clica em ataque e que já vai coletar todos os recursos, sem nem precisar assistir ataque nenhum. Você pode fazer a mesma coisa aqui para o boss, clicando em Smash, só que você vai gastar essas conchas. Lembrando que também tem essa mineração de concha ali, então é bem tranquilo. E você faz essa parada em alguns segundos. Trial, esse lugar aqui das bolhas, é bem parecido com Magic Bean. Só que diferente daquele outro evento, você vai fazer meio que uma trajetória aqui durante esse mapa. E cada fase que você batalhar, você vai conseguir uma quantidade de ouro ali e mais alguns recursos. E quando eu falo em missões, tem dois tipos. Se você vir aqui em Activements, você vai ver que tem os normais aqui, onde você vai conseguir uma boa quantidade de ouro. Não só isso, tem muito recurso aqui, várias missões que você vai conseguir vários recursos, beleza? E também tem o Expert. Você vai conseguir ouro fazendo as missões de personagens específicos que você já tem na sua conta. Aqui também você não vai conseguir somente ouro, você também consegue fragmentos aí extra de um personagem que você fizer a missão. Então é bem importante que você sempre faça as missões desses personagens aí, porque vai dar uma grande ajuda no up da sua conta. Nesses dois lugares, vamos conseguir um XPzinho extra. Aqui no caso é no Hero Fusion e no Altar, beleza? E aqui no Hero Fusion, você vai conseguir XP quando você fazer a fusão aí de qualquer personagem aqui, de qualquer classe, beleza? Sempre que você fizer uma fusão, você vai conseguir uma quantidade legal de XP ali, pra te dar uma ajuda. Como vocês podem ver, eu fundi essa personagem aqui e consegui 7 mil de XP. Não é um número absurdo, mas já é uma quantidade que vai te ajudar. E lembrando que é necessário você fazer essas fusões aqui, principalmente dessas duas classes, F-Cycle e Inteligência. Porque é bem raro você conseguir aí personagens 5 estrelas dessas duas classes, pra vocês poderem consumir ali na hora de evoluir um personagem. Já aqui no Altar, você vai conseguir XP quando você consumir alguns personagens. É só você clicar aqui em Quick Select e depois em Dead Tribals, vai aparecer essa tela aqui, dizendo que você vai consumir um personagem 4 estrelas e tal, caso você realmente queira. Analise direito e não consuma personagens da facção de F-Cycle e de Inteligência, porque como eu falei, é uma facção muito rara. Então você, caso você esteja com vários personagens aí das outras 4 facções, você pode consumir um pouco. Não recomendo que você consuma aí todos os personagens 4 estrelas e principalmente personagens 5 estrelas não é bom consumir. Mas caso você esteja precisando de XP, isso aqui é uma boa forma de você conseguir. E além que vai dar uma boa limpa aí no seu armazém. Então você vai conseguir XP, vai limpar o seu armazém e quando você consome seus personagens, você vai conseguir umas almas que são essenciais no evento Shop Hero Soul, beleza? Como eu mostrei pra vocês lá no início, onde você gasta umas almas e consegue comprar vários recursos ali. Até mesmo os robôs de lata ali pra você poder upar os seus personagens. A próxima forma é uma das melhores, mas antes de falar qual é, deixa aí o seu like e inscreva-se no canal pra poder acompanhar mais vídeos de Epic Tweezer aqui no canal, beleza? Dessa forma o YouTube sempre vai te notificar quando sair um vídeo novo. E como vocês sabem, o Luck Spin tem dois tipos aqui, no caso dois tipos de roleta, que é o Luck Spin Normal e o Super Luck Spin. Aqui no Luck Spin Normal você vai conseguir XP e ouro aí com os giros que você for fazendo. Não só isso, mas com outros recursos que vocês podem ver aqui na roleta e também os trevos de 4 folhas que são muito essenciais. E uma coisa, não gaste seus trevos de 4 folhas nessa loja, beleza? Tem um evento específico onde vale muito mais a pena você gastar do que aqui. E a outra roleta é a Super Luck Spin. Aqui você vai conseguir somente ouro aí, como se trata desses dois recursos que eu tô falando, né? Que é XP e ouro. Mas em compensação você vai conseguir rios de ouro aqui, mano. Você vai conseguir muito ouro mesmo. Como vocês podem ver, se eu acertar o slot de ouro aqui, eu vou ganhar mais de 1 milhão de ouro. E normalmente vem muito, mas muito ouro mesmo. Só que tanto na roleta normal quanto nessa roleta aqui do Super Luck Spin, eu recomendo que faça somente quando estiver rolando eventos, beleza? Apesar de você pegar uns recursos interessantes, se você fizer ela sem ter um evento rolando em segundo plano, você não vai conseguir usar o potencial máximo, beleza? Porque nos eventos você vai conseguir muito mais recursos por gastar aqui na roleta. Então vale muito mais a pena você gastar quando estiver rolando um evento. E esse bônus é simples, mano. O jogo vai te dar recursos. Em alguns momentos aí, o jogo bonifica os jogadores por e-mail. No caso, esse e-mail aqui. Às vezes eles mandam algum recurso pra vocês por essa e-mail box aqui. E isso pode acontecer aí tanto em fim de algum evento ou depois de alguma manutenção do jogo. Coisa que o jogo tá precisando. Façam logo uma manutenção. Tá me dando agonia. Nada tá carregando no jogo mais. Mas beleza, deixa pra lá. Então eu recomendo que fique ligado nos bônus aí pra vocês não perderem eles, beleza? Mas espera aí, mano. Você acha que era só isso? Calma, calma. Que tem mais? Vem comigo aqui na loja. Você clicando aqui em Shopping, nessa primeira aba aqui, você vai ter acesso a uma maravilha, mano. 20 milhões e 500 mil de XP por apenas 31 milhões de ouro, mano. Parece ser muito 31 milhões de ouro, mas como vocês viram, é muito mais fácil conseguir ouro do que XP. Então você conseguir essa quantidade de XP aqui por essa quantidade de ouro vale super a pena. Então sempre que atualizar a loja, você vem aqui e compre esses recursos que vai fazer total diferença. Na minha opinião, é o local onde dá mais XP, provavelmente. Que no caso você tem que trocar ouro por XP. Isso aqui vai ajudar demais você evoluir os seus personagens ainda mais rápido. Porque vocês sabem que gasta muito XP na hora de evoluir um personagem que já está em um nível muito alto. E sim, agora acabou. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Pode sair, mano. Já acabou. Te espero no próximo agora.